Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Olha só, atrás de mim, minha penteadeira nova chegou, o espelho também, né? Eu comprei separado os dois e eu já vou abrir aqui junto com vocês. Eu ainda não abri, não vi e tô bem ansiosa. Meu pai vai vir colocar, ela vai ficar nesse canto aqui acima, nesse canto mesmo, igual eu falei no outro vídeo. E meu pai vai vir colocar porque eu não tenho nenhum tipo de ferramenta aqui em casa. E também Júnior não está, ele viajou hoje, foi pra Barra Grande gravar alguns conteúdos por lá. Daqui uns dias ele volta e aí, já que chegou, né? Meu pai vai vir colocar porque eu tô doida querendo arrumar logo, gente. Quero guardar minhas maquiagens, então é isso. Bora lá abrir. E daqui a pouco, quando meu pai chegar, que ele for colocar na parede, eu gravo pra vocês. Deixa eu ver... Ela é pequena, tá, gente? Gente, é bem pequena ela, mas vai dar pra guardar as coisas. Vou abrir aqui agora. Ai! 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 Gente, já abri. Ó, que linda. Tem as divisórias. Aqui atrás, ó, tem a parte de colocar na parede, aí vem, ó, o parafuso e a bucha. Vou agora abrir o espelho. Vou deixar aqui no pontinho. Ai, gente, eu já amei. E ela veio intacta, tava bem embaladinha. Agora, bora pro espelho, né, tô morrendo de medo. Ai, meu Deus, soltei de vez. Eu espero que o espelho também esteja inteiro. Bora lá. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, véi, é sério, véi. O espelho veio quebrado. Caramba, falta de sorte. Não vou chorar. Então, minha gente. Ah, não. Tão lindo, véi Caramba Ah, desanimei Não acredito Vem relaxar O meu espelho Jennifer, olha Relaxar Ô, véi, caramba Gente, a minha mãe tá com cara de choro Ai, que raiva Ó pra aqui A situação Não dá não E agora? Tem que ter como, né? Tem que ter como, né? Meu Deus, caramba Isso daqui acende É um LED Que ódio Tão grande Ô, véi Chegou agora O espelho da mamãe pegou a chave Ó Tá abriu agora Pelo menos a penteadeira, né? Cadê a trama? Já tava Tá aí no palinho Eu pego, Jennifer O negócio de medir Já tava vendo a altura Que vai ficar Eu esqueci até de gravar Porque agora que o espelho Veio quebrado Eu desanimei Mas vamos colocar ela Pelo menos Minha mãe tá não Seu cabelinho tá assanhado Depois tu aparece Quando eu tô matando Meu, hein? Tá chuviscando, pessoal Meu Deus, esse É como que esse é de verão É como Esse inverno Não vai acabar nunca, não, né? Quero ir pra piscina Quero ir pra paia Não esquece ainda Eu só dei o que não paia Cadê o lápis? Essa altura é mesmo, né? É Aquela que Vocês botaram É assim Parece que tá baixo Mas É Porque tem que ver A altura do espelho Se o fogo tá muito alto O espelho tá vendo Não Mas ele tem que ficar aqui Pra pessoa se ver Sem pão É essa altura mesmo E mesmo Faz Provo Boa 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 Tchau. 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 Se quiser, bota na câmera ou não é? Tchau. 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 Olha só a luz, o que faz com a minha filha? A luz, a luz, a luz, a luz. A luz, a luz, a luz. Vocês, pessoal, vamos lá. Vai comigo, que vem com a filha. A luz, a luz e a luz. A luz do céu. O que vocês fizeram? Vai porque eu tô aqui comigo. É um fator livre, né? Esse velho do meu. Vai ver, né? Chegou, chegou. Tem que ter aí. Tem que ter aí. Eu vou folgar um pouquinho aqui pra ver se ela suspende aí. Minha gente, olha só isso. Como o dia tá hoje. Muita chuva, meu Deus. Ó. Viu? Eu tô com medo. Tá um rio. Meu Deus. Minha gente, dia seguinte por aqui, né? Nem dei mais continuação a esse vídeo. Depois que eu vi que o espelho veio quebrado, acabei ficando desanimado um pouco. E aí, gente, eu nem mostrei pra vocês, né? Como que ficou a penteadeira suspensa na parede. Meu pai colocou ontem. E eu nem limpei ela ainda. Nem coloquei as maquiagens dentro da gaveta. Então eu vou fazer isso agora. E vou continuar o vídeo pra vocês, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês como que ela ficou na parede. E como eu falei, ela é pequena. E sobre o espelho, gente. É... Eu comprei no aplicativo do Magalu. Porém, foi uma loja parceira do Magalu, sabe? E aí, eu já mandei mensagem pra essa loja. Pra ver, né? Se eles fazem a troca. E... Tô aguardando a resposta, né? Tem que aguardar. Ou se faz a troca do espelho. Ou se... Devolve o dinheiro, né? Faz 100% do reembolso. Porque esse espelho foi o quê? 300 e pouco. Quase 400 reais. Porque é um espelho lindo. É... Redondo, né? Como vocês viram. Com LED. E bem moderno. Então é caro mesmo. E eu tava muito ansiosa, gente. Pra ver ele na parede. Ia ficar a coisa mais linda. Em cima da penteadeira. Mas é isso. Vou ver aí como se resolve. É... Depois eu falo pra vocês em outro vídeo. Tá bom? Deixa eu mostrar agora como que ficou. Aqui está, ó. A penteadeira. Ó. O tamanho dela. Não ocupa muito espaço. É só uma gaveta. Enquanto isso, tá com o puff, né? Pra eu poder sentar. E me maquiar. Mas depois eu quero uma cadeirinha. Ou um banquinho mais... Mais bonito. Digamos assim. Mas enquanto isso, vai ficar com o puff. Até porque não dá pra comprar tudo de uma vez só. Deixa eu abrir. Ó, gente. É pequena, mas é espaçosa. Eu não tenho muitas maquiagens. Então vai dar certo. Vai dar super certo pra mim. Tem essas divisórias. Que sai, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. Pra dividir, né? Coisas menores. Batões. Aí tem esse espaço todo. E é isso. Eu vou pegar agora um paninho com produto pra limpar. E já começar a organizar. Junto com vocês. Ela fica baixa mesmo. Porque, vê só. A pessoa senta aqui, né? Pra se maquiar. Deixa eu sentar. E ela tem que ficar a altura certa, ó. Aqui, minha perna. Aí eu abro aqui. E pego a maquiagem que eu quiser. Tá vendo? Deixa eu virar. Ó, pra vocês terem ideia. Tô aqui sentada. Aí. Sentada. Aí eu abro aqui. Só tá faltando o quê, né? O espelho. Eu vou me maquiar agora olhando pra parede. Porque espelho não temos. E aí, é isso. Vou agora limpar e organizar. Só tô aqui imaginando o tanto que ia ficar lindo aquele espelho redondo aqui. Ai, gente. E os móveis tudo branquinho, né? Do quarto. E aquele espelho que tem um LED. E tem o detalhe marrom. Então, ia ficar tão lindo. Mas, enfim, gente. Vai resolver, tá? Ou eles vão devolver o dinheiro e eu compro outro. Ou eles vão mandar outro espelho na vaga. Vamos ver aí o que acontece. Vou pegar lá as maquiagens e o paninho. Ah, gente. Tem outra coisa que eu não falei. É porque eu ia falar pra vocês nesse vídeo. Só que depois que eu vi que o espelho veio quebrar, eu fiquei desorientada. Mas, né? Como vocês já perceberam, com certeza. Mudei a cama de lugar novamente. Vou mostrar como que ficou. Dessa forma ficou bem melhor. Ó, dá até pra sentar aqui. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ficou bem melhor. E meu pai e minha mãe já tinham falado pra eu colocar a cama assim, sabe? Só que eu não queria abrir mão da porta. Porque a porta, dessa forma, não vai abrir toda até o canto. Mas, enfim, não tem nada, não. É... Ficou meio assim, né? O quarto é pequeno. Então, eu vou ter que abrir mão de espaço. Ou de abrir a porta, ou de mexer no guarda-roupa. Que, no caso, é melhor abrir mão da porta. E muita gente também nos comentários do vídeo, né? Da cama. Falou isso, que ficaria melhor dessa forma. E eu vou mostrar como que ficou. Ó, gente. Essa é a porta do quarto. Ela só vai abrir até aqui. Tá vendo? É o suficiente para a pessoa passar. Porém, fica assim, ó. A porta. A cama ficou aqui. Ficou bem melhor mesmo. Por mais que a porta fique assim. Mas, de qualquer forma, ali eu não vou colocar nada. E outra que é bom até que cobre a parede feia, né? Deixa a porta assim. E a maioria das vezes a porta vai estar fechada. Então, a cortina, gente. E outra coisa. A cama estava com a cabeça ali. Não foi a cabeceira? Aí, a gente estava dormindo com o rosto na cortina. Eu estava dormindo no canto da parede. E a cortina ficava bem no rosto de Junho. O bichinho estava sendo horrível para dormir. E ainda não temos outra cortina, né? Esperando chegar. E é isso. Aí, aqui, ó. Dá para abrir o baú também. Ali também dava. Só que ficava um pouco difícil por conta do guarda-roupa. E eu deixei. Foi aberto. Aí, gente. Pelo menos agora eu tenho esse espaço para mexer no guarda-roupa. Ó. É. Eu vou colocar um tapete... Como é o nome? Aquele passadeira, sabe? Que ele é fino. E grande. Inclusive, eu já comprei. Comprei tapete. Comprei a cortina. O que mais? Dando spoiler para vocês. Comprei um jogo de cama. Combinando com o tapete e com a cortina. Almofadas também para decorar. Deixa eu ver o que mais. É. Foi isso. Foi isso no momento que eu comprei. Até porque tem que ser aos poucos, né, gente? Se for deixar o quarto do jeito que eu sempre sonhei. Assim, num piscar de mágica, né? Num piscar de olhos. Não tem como. A pessoa vai à falência. O principal, né, são os móveis. É o guarda-roupa que já está aqui. Com as coisas dentro. Essa cama maravilhosa. Colchão, travesseiro. Essa cortina, por enquanto que a outra não chega. Tá ótima. Penteadeira já para colocar maquiagem. O pufizinho. Então, a caixão só é o espelho aqui mesmo. Mas esse é o de menos. E tem um espelho grandão daqui, né? Que, inclusive, eu tô morrendo de medo dele vir quebrado. Quando o moço vir entregar, eu já vou abrir na hora. Tô com muito medo, gente, de vir quebrado também. E é isso. Bora lá organizar aqui. Vocês viram, né? Como que ficou. Aí, a porta fica dessa maneira. E vai ter o espaço do tapete. Tem aqui esse espaço, né? Para eu poder me maquiar. Me olhar no espelho. Porque aqui, ó. Eu venho para cá e o espelho vai ficar aqui. Então, dá até para tirar foto igual eu queria. Porque esse daqui, por mais que ele seja assim todo, mais ele é dividido. Então, não fica legal tirar uma foto de corpo todo aqui. E outra que não dá para se afastar mais, né? Porque tá na câmera aberta e a cama fica empatando de eu me afastar e ver o corpo todo. Enfim, gente, é isso. Agora é só vocês aguardarem aí os próximos capítulos, né? Desse quarto que vai ficar maravilhoso. E só aguardar chegar as coisas que eu já comprei. E o que tiver faltando comprar, eu compro depois, tá? Aos poucos. Aos poucos vai criando forma o quarto. Mas assim, eu já tô amando o jeito que ficou. Só com essas coisas que já tá aqui eu já tô apaixonada. Tá ficando bem aconchegante do jeito que eu queria. Eu espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar tudo isso. Podem dar dicas. Apesar que não tem mais o que fazer nesse quarto, né? A cama já tá no lugar certo. Guarda-roupa também. Ah, eu esqueci de falar uma coisa sobre o guarda-roupa que muita gente disse. Peraí. Pronto, pitiadeira também vai ficar aqui. Deixa eu virar novamente a câmera. Sim, sobre o guarda-roupa uma coisa. Muita gente achando que ele cabe nessa parede. É porque, como vocês veem assim por vídeo, não tem noção, né? Mas, gente, esse guarda-roupa ele é mais largo do que essa parede, ó. Por mais que eu coloque ele aqui encostado, ele ainda fica uma parte pra fora. Aí não ia conseguir fechar a porta nem nada. Não tem como de jeito nenhum ele ficar nessa parede. Nem é só por conta da tomada. É a questão que o tamanho dele, a largura é maior. E a pitiadeira, eu coloquei nesse canto mesmo, porque eu quero que fique mais fácil pra me maquiar, pra gravar. E muita gente deu a dica de colocar ela lá no canto de lá e puxar o guarda-roupa pra cá. Mas eu realmente prefiro assim. Eu achei que ficou bem melhor do jeitinho que eu queria. Então é isso. Deu pra vocês entenderem aí, né? Só aguardar agora os próximos capítulos. E deixa eu organizar essa pitiadeira e vir finalizar o vídeo. Tchau, tchau. 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 . Ó gente, acabei de limpar e de guardar algumas coisas dentro. Eu não sei se eu tenho uma mais maquiagem em algum lugar. Mas é porque eu tenho poucas mesmo ó. A gaveta é pequena, só que ainda sobrou espaço. Enquanto isso, os pincéis vão ficar aqui na gaveta. Porque eu vou comprar na Shein, algumas coisas que vai ficar aqui nessa parte de cima. É porta-pincel, porta-algodão e contonete E vai ser pouca coisa que eu vou deixar em cima e dentro também Porque eu não tenho muita maquiagem E outra coisa, eu não quero estar colocando muito peso porque ela é suspensa E essas paredes da casa são um pouco ruins de segurar parafuso Aí eu fico com medo dela cair, mas também eu não vou colocar muito peso não Eu estava pensando se eu colocava a bandeja com perfumes Mas eu acho que vai ficar assim por enquanto A única coisa que vai ficar em cima depois é o que eu falei Porta-pincéis e porta-algodão e contonete Não sei se eu estou estacendo alguma coisa No máximo eu coloco um porta-joias, porta-bijuterias Mas isso é para depois Ainda vou decorar mais esse quarto, então essas coisinhas vão ficar para depois, né? Ó, como que ficou aqui a gaveta, a organização Essa parte das divisórias Deixei pó Tem até sombra ali Aqui tem o pó banana, tem blush, esse negócio de cílios Aqui tem esponjinha, lapiseira, isso de lavar pincéis Aqui é hidratante labiais Ah, está faltando um batom que eu tenho Deve estar em alguma caixa, eu vou procurar Blush, lip tint e essas coisinhas Aí aqui eu deixei até as coisas de roxo Hidratante, vitamina C, ó, hidratante Protetor solar Porque eu sento aqui e já passo no rosto Primer, bruma Aí tem aqui a base que eu uso Corretivo Máscara de cílios, os pincéis Ah, tem outro gloss aqui E tem alguns lápis de olho que eu praticamente nem uso Depois se tiver mais alguma coisa eu coloco aqui Bom, meus amores, foi esse o vídeo Eu vou finalizando por aqui, né Lembrando que o quarto ainda não está 100% Do jeito que ele vai ficar Ainda faltam algumas coisinhas, toques finais E vocês vão acompanhando aí essa saga Vai demorar um pouquinho, eu acho, pra chegar o restante das coisas Tem coisa ainda pra comprar Que eu só vou comprar depois E depois, né, mais pra frente Quando o quarto já estiver todo ok Aí eu tenho o quarto da minha filha Pra decorar também Tem a sala Tem a casa inteira ainda Então, gente, esses vídeos vão durar, viu Então vocês acompanham aí o canal Que vai ter muita coisa legal E eu tô bem animada, assim, decorando tudo Só que É gasto, né, tem que ser aos poucos Então calma E é isso, acompanha aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? É, tirando aí a parte do espelho que veio quebrado Tô até tentando me distrair pra esquecer Senão eu fico triste de novo Mas eu vou aguardar pra ver se eles respondem, né A minha mensagem que eu mandei Porque não dá Eu não posso perder esse dinheiro E ficar com o espelho, assim, quebrado Enfim, gente, um beijão Até os próximos vídeos Tchau Tchau